No coração da Sardenha, na antiga cidade de Cagliari, no final do século III, nasceu uma jovem cujo nome ecoaria por séculos, Santa Cecília de Cagliari. Era um período de grandes tumultos e provações para os cristãos, perseguidos brutalmente pelo imperador romano Diocleciano. Mas, no meio das sombras que assombravam a fé, um brilho radiante se destacava. Esse brilho era Cecília, uma jovem de fé inquebrantável, destinada a se tornar um símbolo de coragem e devoção. Cecília cresceu em uma família abastada, educada nos princípios da cultura romana tradicional. No entanto, desde pequena, ela sentia um vazio em sua alma, como se algo em sua vida estivesse incompleto. Enquanto seus pais adoravam os deuses pagãos e participavam de rituais elaborados, Cecília olhava para o céu e se perguntava, existe algo maior? Existe um Deus que realmente se importe conosco? Em uma noite silenciosa, enquanto passeava pelos jardins de sua casa, Cecília ouviu vozes suaves, quase como um sussurro, vindo de uma pequena capela escondida nas proximidades. Aproximando-se com cautela, ela viu um grupo de pessoas orando em segredo. Seus rostos estavam iluminados por uma chama de fé que ela nunca havia visto antes. Eles estavam reunidos em volta de um homem que lia passagens das Escrituras Sagradas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, dizia ele. Essas palavras ressoaram profundamente no coração de Cecília. Aquele momento foi como uma revelação. Ela se aproximou do grupo e pediu para saber mais sobre aquele homem chamado Jesus Cristo, cuja mensagem de amor, perdão e redenção era tão poderosa que seus seguidores estavam dispostos a arriscar a própria vida para espalhá-la. Uma anciã do grupo, com olhos bondosos e cheios de compreensão, tomou Cecília pela mão e, com uma voz suave, disse, Minha filha, você encontrou a verdade. Com o passar do tempo, Cecília começou a participar secretamente das reuniões cristãs. Cada vez mais envolvida, sua fé se fortalecia. Ela finalmente decidiu receber o batismo, apesar do risco. A cerimônia foi feita em segredo, em uma gruta isolada fora da cidade. No dia de seu batismo, enquanto as águas purificadoras escorriam sobre sua cabeça, Cecília sentiu uma paz profunda inundar sua alma, como se finalmente tivesse encontrado o lar que procurava. Mas essa paz seria rapidamente interrompida. As autoridades romanas estavam intensificando a perseguição aos cristãos, e muitos foram presos e mortos em público, como uma advertência para todos aqueles que ousassem desafiar os deuses de Roma. Cecília sabia que sua escolha poderia levá-la à morte, mas sua fé era mais forte do que o medo. Ela estava determinada a viver plenamente sua crença, custasse o que custasse. Logo, a notícia da conversão de Cecília começou a circular pela cidade. Seu pai, um homem de influência, ficou furioso ao descobrir a escolha da filha. Como você ousa trair a nossa família e os deuses que sempre adoramos, ele gritava, seu rosto vermelho de indignação. Cecília, com uma calma surpreendente, respondeu, Pai, eu encontrei o verdadeiro Deus, aquele que nos ama incondicionalmente, aquele que deu seu filho por nós. Incapaz de persuadi-la, seu pai tentou confiná-la em casa, esperando que o isolamento a fizesse mudar de ideia. Porém, mesmo em seu confinamento, Cecília encontrou maneiras de compartilhar sua fé. Ela começou a escrever cartas para outros cristãos, incentivando-os a permanecer firmes e a confiar na vontade de Deus. Muitas dessas cartas foram interceptadas e entregues às autoridades, que começaram a observar Cecília com atenção. Cecília não só encontrou meios de continuar sua missão, como também se tornou um ponto de apoio para outros cristãos. Dizem que durante uma das noites de oração em sua casa, enquanto alguns cristãos se reuniam em segredo, um grupo de soldados invadiu o local. Cecília, com uma coragem surpreendente, pediu aos outros que permanecessem calmos e começassem a orar com ela. Confie no Senhor, pois Ele é nosso refúgio e fortaleza, disse ela. Nesse momento, uma luz brilhante emanou de Cecília, cegando os soldados temporariamente. Quando finalmente recuperaram a visão, viram que Cecília e seus companheiros haviam desaparecido misteriosamente, escapando pela escuridão. Esse evento foi considerado o primeiro milagre atribuído a Cecília. Muitos começaram a acreditar que ela possuía um favor especial de Deus, um dom que a protegia. A notícia se espalhou rapidamente, e Cecília passou a ser vista como uma líder espiritual na comunidade cristã de Cagliari. Mas essa notoriedade também atraiu ainda mais a atenção das autoridades. Certa manhã, ao sair para comprar pão no mercado, Cecília foi cercada por guardas romanos. Eles arrastaram pela rua de Paralelepípedos até o Palácio do Governador. Lá, ela foi colocada diante do cruel governador Quintilhano, um homem conhecido por sua severidade com os cristãos. Quintilhano, ao vê-la, ficou impressionado com sua juventude e beleza. Com um sorriso cínico, ele disse, Você é jovem, Cecília. Você tem toda a sua vida pela frente. Por que jogá-la fora por uma fé tola e ilegal? Cecília, de cabeça erguida, respondeu, Porque não existe vida sem Cristo. Minha fé não é tola, é a verdade eterna. Quintilhano, irritado, ordenou que ela fosse jogada em uma cela escura e fria, sem comida ou água, na esperança de quebrar sua determinação. Durante semanas, Cecília ficou presa naquele lugar imundo, seus lábios ressecados e seu corpo enfraquecido, mas sua alma permanecia inquebrantável. E foi lá, naquele calabouço escuro, que o segundo milagre aconteceu. Conta-se que, certa noite, um guarda romano, que antes a tratava com desprezo, a ouviu cantar baixinho uma melodia suave de louvor a Deus. Intrigado, ele se aproximou e, através das grades, viu uma luz brilhando ao redor de Cecília. Em seus olhos, ele enxergou algo que nunca havia visto antes, paz e felicidade em meio à dor. Movido por algo inexplicável, o guarda ajoelhou-se e pediu para que Cecília o batizasse. Naquela noite, com um punhado de água e uma oração fervorosa, Cecília trouxe um novo convertido para Cristo. Quando a notícia chegou aos ouvidos do governador, ele ficou furioso. Ela está corrompendo até os meus próprios guardas, exclamou, decidido a pôr um fim a essa influência. Ele ordenou que Cecília fosse levada ao tribunal. Onde uma multidão aguardava, alguns ansiosos, outros temerosos, por ver o que aconteceria à jovem mártir. Diante de toda a cidade, Quintilhano fez uma última tentativa. Ofereceu-lhe uma vida de riquezas, terras e privilégios, se ela apenas renunciasse à sua fé. Mas Cecília, em uma voz firme, declarou, Eu renuncio ao mundo, mas nunca ao meu Deus. Nenhuma riqueza ou poder pode me afastar do amor de Cristo. O governador, tomado de fúria, ordenou que ela fosse executada imediatamente. Foi então que Cecília foi amarrada a um poste, sob o sol escaldante de Cagliari. Os carrascos, impiedosos, começaram a torturá-la. A cada golpe, Cecília apenas murmurava orações, pedindo a Deus que perdoasse seus algozes, que abençoasse os que estavam presentes, que tocasse seus corações com a luz da verdade. O público, inicialmente indiferente, começou a se comover. Alguns choravam, outros começavam a orar junto com ela. No entanto, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Mesmo após golpes repetidos, o corpo de Cecília permanecia intacto, como se uma mão invisível estivesse protegendo-a. Os carrascos, atonitos, não sabiam o que fazer. A multidão murmurava que ela era verdadeiramente abençoada por Deus, e muitos se ajoelhavam, pedindo perdão e conversão. Finalmente, depois de várias tentativas fracassadas, o governador ordenou que ela fosse decapitada. Dizem que, mesmo após a espada cair, um sorriso de serenidade permaneceu em seu rosto, e uma fragrância doce, inexplicável, encheu o ar. Cecília tinha conquistado sua vitória final. Os restos de Cecília foram recolhidos pelos cristãos locais e enterrados em segredo na cripta da Catedral de Cagliari, junto com os corpos de outros mártires. Durante muitos anos, a sua sepultura permaneceu escondida, esquecida sob o peso dos séculos e das mudanças de poder que se abateram sobre a cidade. Mas sua história, sua fé e seu sacrifício nunca foram esquecidos pelos fiéis que haviam testemunhado sua coragem. O impacto de Cecília foi sentido de forma profunda. Seu martírio foi um divisor de águas para muitos que ainda vacilavam em sua fé. Dizia-se que, mesmo após sua morte, ela aparecia em sonhos e visões para confortar os perseguidos e encorajar aqueles que estavam em perigo. Sua vida tornou-se um símbolo de resistência espiritual e de entrega total a Deus. Muitos começaram a orar em segredo, invocando seu nome para obter milagres e curas. Em 1526, algo extraordinário aconteceu. Durante as obras de renovação na Catedral, um trabalhador, ao escavar os alicerces, encontrou uma pequena cavidade sob o altar principal. Ao abrir o local, ele deparou-se com uma pequena cripta contendo ossos de arroz. Entre eles, um corpo estava envolto em um manto de tecido fino, com um odor de flores que inundou o ambiente. Aquele corpo era o de Cecília. Os arqueólogos e teólogos da época examinaram os restos mortais e, baseando-se nos registros antigos, reconheceram que se tratava de Santa Cecília de Cagliari. A notícia da redescoberta se espalhou como fogo, trazendo peregrinos de todas as partes para honrar a jovem mártir. Relíquias de seu corpo foram distribuídas entre igrejas locais, e muitos milagres começaram a ser relatados pelos que rezavam em sua cripta. Uma história que se tornou famosa foi a de uma jovem mulher, cega desde o nascimento, que visitou a cripta com a esperança de um milagre. Ao tocar as relíquias de Cecília e orar com fervor, ela sentiu uma luz intensa e, pela primeira vez, abriu os olhos para ver o mundo ao seu redor. Ela começou a chorar de emoção, agradecendo à Santa pela graça recebida. Esse foi apenas um dos muitos milagres atribuídos à intercessão de Santa Cecília, confirmando sua santidade e sua posição como protetora dos necessitados. A história de Santa Cecília de Cagliari nos faz refletir sobre o verdadeiro significado de fé e devoção. Ela nos lembra de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há uma luz que nunca se apaga, a luz da fé em Cristo. Em um tempo de perseguição e escuridão, Cecília escolheu a coragem em vez do medo, a verdade em vez da conveniência, e o amor de Deus acima de todas as riquezas e promessas terrenas. Seu martírio não foi apenas uma morte heroica, mas um testemunho vivo de que a fé pode mover montanhas e transformar corações, mesmo os mais endurecidos. Cecília enfrentou tudo com serenidade, sabendo que sua vida era uma oferta a Deus. Ela se tornou uma prova de que o verdadeiro cristão não teme a morte, pois confia em uma vida eterna que transcende o sofrimento terreno. Oração à Santa Cecília de Cagliari Santa Cecília de Cagliari, que em meio ao ódio e à perseguição permaneceste fiel à luz da fé, intercede por nós neste vale de lágrimas. Concede-nos a coragem de professar nosso amor a Cristo sem medo, de enfrentar os desafios com o coração confiante e de encontrar paz em meio às tempestades. Que teu exemplo inspire nossas almas e que tua intercessão nos traga milagres de cura, paz e fé. Amém. Santa Cecília de Cagliari é um exemplo perfeito para nossos dias, quando tantas vezes somos chamados a defender nossos valores e nossas crenças em um mundo cheio de desafios e conflitos. Ela nos ensina a resistir à tentação do caminho mais fácil, a escolher o amor mesmo quando confrontados com o ódio, e a confiar em Deus acima de todas as coisas. Hoje, mais do que nunca, somos convidados a refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar pela nossa fé. Será que conseguimos nos manter firmes, como Cecília, diante das adversidades e pressões que enfrentamos diariamente? Estamos prontos para dizer sim ao chamado de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos empurra para dizer não? Que a vida de Santa Cecília inspire cada um de nós a fortalecer nossa fé e a viver com mais coragem, sabendo que Deus está sempre conosco, guiando nossos passos, mesmo nos momentos de maior escuridão. Santa Cecília de Cagliari, a jovem que ousou desafiar o Império Romano com sua fé inabalável, continua sendo um farol de esperança para todos os que enfrentam dificuldades. Sua vida e seu martírio nos ensinam que a verdadeira liberdade está em seguir Cristo, e que, mesmo na face da morte, há uma paz que ultrapassa todo entendimento. Hoje, sua memória é celebrada não apenas como uma mártir, mas como uma amiga celestial, pronta para interceder por nós. Que sua história nos inspire a viver com mais fé, mais amor e mais coragem, e a reconhecer que, no fim das contas, o amor de Deus é o único tesouro que realmente importa. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal Hoje na História das Santidades para acompanhar mais relatos inspiradores sobre a vida dos santos. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer a vida de Santa Cecília e tantos outros exemplos de fé. Para encerrar, queremos ouvir de você. Qual momento da história de Santa Cecília mais tocou seu coração? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões conosco. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!